Ao vivo, você está onde? Marco, conta pra gente aí, boa tarde, o que que tá acontecendo aí? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que nos assistem na tela do Balanço Geral Blumenau. Estamos aqui na Avenida Martin Luther, na cidade de Blumenau, pra mostrar por conta dessa situação aqui. A pista que está cedendo, a primeira pista, a pista da esquerda da Avenida Martin Luther, pra quem segue sentido região norte da cidade, a pista está cedendo por conta de uma obra particular. Que está sendo realizada aqui as margens entre a Avenida Martin Luther e a Rua São Paulo. O cinegrafista Eliezer Raulino está mostrando agora ali a situação, essa situação da calçada, do passeio público neste momento aqui na Avenida Martin Luther, passeio público que está cedendo e que segundo a Prefeitura de Blumenau, os responsáveis pela obra já foram avisados e se comprometeram em providenciar os reparos necessários pra evitar que a pista mesmo acabe cedendo, além também do passeio público. Aqui onde eu e o Eliezer Raulino estamos, até vou pedir pro Eliezer mostrar aqui, é onde os pedestres precisam passar, inclusive muito próximos aos veículos que estão trafegando aqui pela Avenida Martin Luther. Mas vale destacar que diante dessa situação, diante dessa pista interditada, a pista de ônibus, o corredor de ônibus, está liberado para o tráfego dos veículos comuns, até pra não afetar tanto assim o trânsito, ainda mais nesse horário de pico, aqui nessa região de tanto movimento de veículos. Vale destacar também, Rodrigo, que momentos antes da gente estar aqui, entrar ao vivo, passaram pelo menos uns dois veículos aqui com os motoristas berrando pra gente. Falta sinalização. Isso por quê? Porque a sinalização prévia, ela não existe. As pessoas, elas passam pela curva e já se deparam com essa situação, com a pista interditada e por conta disso acaba gerando lá atrás um certo ponto onde acaba parando esse trânsito aqui da Avenida Martin Luther. E com toda essa situação, a Prefeitura destaca que essa pista aqui, ela vai ficar interditada enquanto as obras estão sendo realizadas, enquanto os reparos pelos responsáveis da obra são realizados e, enquanto isso, o corredor de ônibus segue liberado para todos os veículos poderem trafegar normalmente pela Avenida Martin Luther, aqui na região central, seguindo a região norte da cidade de Blumenau. Rodrigo. É, já que foi causado por uma obra particular, né, a empresa que está executando ali, eles iam colocar placas mais na frente lá na rua. É simples, né, coloca uma placa lá, obras à frente, problemas na pista, né. Agora, mais um trabalho pra guarda, pra prefeitura fazer no meio da estrada por causa de uma obra particular. Já aconteceu na Hermann Wutcher esses dias. Agora, na Martin Luther, já está há algum tempo que está caindo ali a calçada, já tinha essa faixa ali na calçada já há algumas semanas, umas duas semanas mais ou menos, e agora caiu de vez, e agora interrompeu a pista. Olha só como é que está na Martin Luther. Nós passamos agora um pouquinho até a nossa equipe de reportagem ali no final da Beira Rio e entramos na Ponte de Ferro pra vir aqui pra TV, na Ponta Aguda, e não tinha muito trânsito. Não está dando muito trânsito, não. Está fluindo bem até o trânsito, né, o ônibus está passando, pode ver, ó, não passa na fila, o ônibus vem no corredor e o pessoal utiliza o corredor de ônibus também. Então, agora não, né, nesse horário, mas claro que no final do dia pode dar problemas aí no trânsito da Beira Rio com a Martin Luther. Mas fica a dica, como o Marco Aurélio Júnior bem falou, podia ter umas placas antes do ponto interrompido da pista, né, a própria empresa particular, a prefeitura, podia cobrar deles colocar essas placas aí. O Eliezer, não sei se consegue mostrar onde desbarrancou ali, né, porque ali tem a... A gente já mostrou imagens também do Adriano, né, que ele fez cedo hoje, mas pode ver como desbarrancou bem nessa obra particular. A obra é na Rua São Paulo, na frente da FURB, e aí estão fazendo ali uma obra particular, e olha como desbarrancou, né. Pode ser até que a chuva colaborou, realmente, porque choveu aí bastante em Blumenau, teve até pontuais de 50 milímetros em Blumenau, nesse fim de semana, as chuvas. Mas, ó, imagens do Adriano na Rua São Paulo, mostrando como estavam cavando ali o barranco, e aí cedeu a calçada, né, agora vamos ver quanto tempo vai demorar para arrumar isso também. Problemas aí no trânsito na Avenida Martin Luther. Obrigado à nossa equipe, Eliezer Raulino, e o Marquinho, o Marco Aurélio Júnior, no local, trazendo informações do trânsito para a gente, e problemas aí com a chuva, né. Obrigado, Eliezer Raulino.